E aí, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, né, minha gente? Porque comigo tá como? Comigo tá tudo bem, né, gente? E pra quem não me conhece, eu sou quem? Sou quem? Sou diamante, gente. Eu sou diamante, a oitica, ela fala. Vou repetir mais uma vez, hein, gente? Diamante, a oitica, ela fala. E bora pra mais um vídeo? Bora, bora, né? Bom, o vídeo de hoje, gente, é, eu sei que vocês gostam quando eu falo desse tipo de assunto aqui, né? Tipo de pergunta, vocês amam, né? Vocês devem estar curiosos já pra saber o que que eu vou falar no vídeo de hoje. Bom, gente, muitos de vocês perguntam, né, diamante, né? A gente sabe, né, que você foi ser mãe com 20, 26 anos, você foi ser mãe, gente. Então, assim, então muitos de vocês perguntam, né? Como que você se cuidou até seus 26 anos, né, antes de você ser mãe, tudo? E como que vocês se cuidam na aldeia, né, pra evitar? Olha, gente, eu vou ser bem sincera com vocês. Como eu cresci na cidade, então existe vários tipos de coisas pra você poder evitar, né? Tem preservativo, tem pílula, tem indição, né? Então, assim, existe vários. Mas e na aldeia? Como é que funciona na aldeia, né? Também tem? Bom, gente, eu não, assim, eu não conheço uma outra maneira de você evitar a aldeia, a não ser, né, você não dar, porque só assim você vai evitar, né? Ou na hora, né, tiver acontecendo um lado, na hora que, né, o mocinho, né, na hora que tiver vazer, ir pro céu tem que tirar, porque só assim, porque eu não conheço nenhum outro método na aldeia que, assim, que possa evitar, né, gravidez, a não ser, né, que eu falei, a não ser que a pessoa nunca faça aquilo, né, gente? Só assim pra poder evitar. Então é isso, gente, assim, eu sempre tentei me cuidar, sempre mesmo, sempre tive muito medo, né? Assim, na minha adolescência eu era uma sapeca mesmo, eu fui muito e, tipo, eu curtia a minha vida, tudo, né? E eu sei que o momento, assim, que eu, que se eu casasse, né, eu queria formar uma família, tudo. Então, assim, então por isso que eu aproveitei bastante. Hoje eu tô, assim, tô de boa, tô bem sossegada, agora eu tenho um ser humano que é tudo na minha vida, que é meu filho, então assim, eu estou de boa agora. Então, assim, gente, então não dê, não tem um método pra você, assim, não engravidar, que nem acabei de falar, a não ser que você, né, não dê pra ninguém, pronto. Agora deu, você vai ter que ir de alguma outra maneira de evitar, né? Agora, o que eu acho errado, ah, a pessoa tá, tá grávida, aí faz coisas que não devem avazer, porque criança não tem culpa, né, gente? Quem tem culpa são os adultos que estão vazendo o ato, né? Então, assim, eu já, eu acho isso super errado, né, sobrar pra, pra, pro bebê. Bom, gente, então era isso que eu queria falar com vocês. Então, não existe nenhum método na aldeia pra evitar a gravidez. Tanto é que tem muitos casais indígenas que todo ano, todo ano, né, faz o ato, todo ano tem o quê? Tem o neném, né, gente? Então, assim, aí tudo bem, eles criam, que eu acho errado aquelas pessoas ficarem vazendo todo ano, aí fica, né, tirando, né, a criança, então é complicado. Bom, gente, então era isso que eu queria falar pra vocês aqui. Então, se você gostou desse vídeo, dá um like, comenta e vamos compartilhar aí no mundão, tá bom, gente? E vocês continuem se inscrevendo aqui no meu canal. E eu vou ficando por aqui, gente. Até o quê? Até o próximo vídeo, né, gente? Tchau!